Neste feriado de Páscoa, da mesma maneira que fizemos já ontem nesta coletiva de imprensa, a nossa recomendação é, por favor, evite viajar. Se puder, não viaje. Isto vai ajudar a proteger a sua vida e a vida da sua família. Só viaje se você tiver extrema necessidade. Fora disso, permaneça em casa, na capital, ou no interior, ou na região metropolitana, ou no litoral, mas não viaje. E uma observação de grande importância. Evite viajar para o litoral de São Paulo. De qualquer maneira, evite. Só em casos de absoluta necessidade. Os prefeitos e prefeitas dos municípios do litoral norte, Baixada Santista e Litoral Sul, pedem às pessoas que não se dirijam ao litoral. As praias estão todas fechadas, estão todas limitadas, interditadas ao acesso. Não é o momento de se dirigir à praia, não é o momento de fazer lazer, nem férias de verão ou férias de feriado. As praias, todas elas do litoral de São Paulo, estão interditadas. Este é um pedido que eu, aqui neste momento, me torno porta-voz de prefeitas e prefeitos de todas as cidades do litoral de São Paulo.